O jogo tem tantas coisas, tantas coisas dentro dele, foi tão rico em tantas coisas que eu não vou deborçar sobre a arbitragem, não vou fazer isso, deixo isso para os especialistas de arbitragem, que há muita gente especialista na área e certamente terá uma opinião. Não adianta a minha opinião, penso que não interessa para ninguém, não vou comentar. Foi um jogo tão intenso, tão dominado pela nossa parte, que seria uma justiça muito grande, saímos dentro do campo sem qualquer ponto. Foi um mal menor aquilo que nos aconteceu, empatámos, nós queríamos muito ganhar o jogo. Acho que durante a partida, apesar da grande resistência do Atlético, nós tivemos sempre muito fortes no jogo e controlámos o jogo de princípio a fim. Tivemos que ir ao longo do jogo, fomos uma equipa sempre em obras na segunda parte, porque o jogo exigiu muito que edificássemos alguma coisa dentro do campo que nos pudesse levar a pontos. E pronto, pelo meio houve, como diz, um penalti que não existiu e que tinha sido marcado, mas que nos gerou na altura a emoção de podermos empatar ali, depois veio a notícia que não era e temos que aceitar, foi uma decisão da arbitragem. Depois veio o golo, também nos gerou mais uma emoção e depois veio a notícia que não era válido. Portanto, para quem sofreu como nós sofremos ao longo de todo o jogo, nós e a nossa torcida decidimos muito levar pontos daqui. Não vou dizer que estou muito satisfeito pela razão, mas estou satisfeito pela forma como foi conseguida, porque foi com muito empenho e muita dedicação. Eu me lembro que na entrevista depois do jogo com o Torcelade, o senhor disse que o primeiro tempo chegou a ser horrível e o segundo tempo um pouco melhor. Nessa partida de hoje, como é que o senhor definiria esses dois tempos que vão tomar no fome? Eu acho que ele teve o mesmo padrão. Eu acho que nós controlámos o jogo durante a primeira parte e controlámos o jogo durante a segunda parte. Agora, a primeira parte é uma primeira parte mais estável naquilo que era o controle do jogo. A segunda parte, como vocês viram, nós tivemos que arriscar muito. Tivemos que jogar com o Chaia a volante, com o Nascimento a 10, com o Diego e o Vítor abertos, com a envolvência do Saravia e do Daniel. Tivemos que desproteger ali muito. O Patrick, que embora a volante esteja chegado também muito à frente, tanto assim que tem várias finalizações. Portanto, foi uma equipa muito... toda ela voltada para a frente, toda ela à procura daquilo que a trouxe cá. O que trouxe o Botafogo a Goiânia foram levar pontos. E, se possível, levar os três pontos foi para esses jogados. Não sendo possível. A equipa mostrou que queria levá-los na realidade, apesar de só ter conseguido aos 96. Eu queria perguntar para a pessoa sobre a questão dos jogadores. A gente falou sobre isso no início do jogo, que existe possibilidade para todo mundo ali, as oportunidades estão sendo dadas. Mas o senhor percebe que há muita mudança do que é treinado, do que a gente consegue ver quando há essa troca de time ou o padrão é que tem que ser? Os jogadores dominam a forma de nós atacarmos e a forma de nós defendermos. Porque quando nós damos um treino durante a semana, é para todos, não é para alguns. Eu não trabalho às escondidas da nossa linha defensiva, às escondidas da linha de ataque e da linha defensiva, o meio-campo e a linha de ataque às escondidas do meio-campo e da defesa. Não, não existe isso. Eles ouvem a comunicação e sabem exatamente o que nós queremos em cada um dos momentos de jogo. E, como eu lhes digo sempre, atenção quando eu estou a falar, atenção a todos, porque é fundamental vocês perceberem porque em qualquer momento do jogo podem ter que desempenhar funções diferentes do jogo. Portanto, e é isso que os jogadores fazem ao longo do jogo. Se o Xai teve que vir fazer o volante porque nós quisemos arriscar mais com um segundo ponta, um segundo avançado naquela zona do campo, ele tem que dar uma resposta positiva, senão, da próxima vez, já pode não ser ele o escolhido para entrar porque não é tão polivalente em campo. Portanto, eu estou a perceber os jogadores ainda, é uma verdade, mas eles também estão a perceber a mim. Eu tenho que dar confiança aos jogadores, é o que se diz no futebol, é o treinador tem que dar confiança aos jogadores. Sim, mas os jogadores também têm que dar confiança ao treinador, não é só de uma parte. Isto é recíproco. Então, é isso que eu peço sempre aos jogadores, que eles dentro do campo desempenhem as funções que estiverem a desempenhar no máximo das suas capacidades. E hoje a equipa, eu não posso esconder, e eu acho que todos os botafogueses devem estar orgulhosos da equipa hoje em campo por tudo aquilo que correram, porque os dados do GPS são altíssimos, é uma coisa tremenda aquilo que os meus jogadores hoje fizeram em campo. Parabéns aos jogadores e parabéns à torcida que não tendo GPS também percebi que teve, era muito delicado, só jogo.